Estamos começando o nosso estudo e leitura do livro de Colossenses. Paulo se considerava o pai espiritual dos cristãos de Colossos. De modo geral, nesta carta, o apóstolo Paulo refuta o legalismo judaizante, mas também ele enfrenta determinados elementos pagãos que buscavam degradar ou eclipsar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Na leitura de hoje, o capítulo 1, notamos quatro sessões. Na primeira, o apóstolo Paulo parabeniza os irmãos de Colossos pela fé que eles têm em Cristo e como isso se demonstra no amor que eles apresentam uns aos outros. Isso acaba gerando esperança na vida deles. Observe um detalhe importante. O missionário Epáfras havia tido um papel importante nesse desenvolvimento dos irmãos Colossenses. Foi ele que havia ensinado aos irmãos de Colossos os rudimentos da fé cristã. Na segunda sessão do capítulo, o apóstolo Paulo ora pelos irmãos para que todos eles sejam fortalecidos em Cristo. Na terceira sessão do capítulo, o apóstolo Paulo exalta a divindade de Jesus Cristo e ficam claras algumas ideias nesta sessão sobre Jesus Cristo. Número um, Cristo é plenamente Deus. Número dois, Cristo nos redimiu. Número três, Cristo nos reconciliou com Deus. Número quatro, Cristo é o líder maior da igreja. Na quarta sessão, Paulo relembra que é ministro instituído por Deus e seu papel é colaborar para que os irmãos sejam apresentados maduros diante do Pai. E para conseguir este objetivo, Paulo se esforça muito com toda a força que Deus lhe dá. Amigos, o que aprendemos nesta carta é o seguinte. O cristianismo não está fundamentado em ideias humanas. O cristianismo está fundamentado na pessoa de Cristo. Cristo é Deus. Com a sua vida, Ele nos deu vida. E com seu sacrifício perfeito, Ele nos permite estar diante do Pai. Que a presença de Deus acompanhe você no dia de hoje. E com seu sacrifício perfeito, Ele nos deu vida. O que é isso?